Olá, um ótimo domingo a você e eu trago agora os destaques da agenda de leilões deste domingo no canal do Boi e também no Agrocanal. E hoje às 10 horas da manhã eu tenho um leilão virtual MB Leilões. O remate oferta animais de corte avaliados para cria, recria e engorda. Transmissão é do canal do Boi e realização da MB Leilões. E às 14 horas tem o leilão virtual reprodutores VRJO e convidados especiais. Na oferta estarão centouros Nelore P.O. a campo com realização da Central Leilões e Leiloboi Leilões Rurais. A transmissão é do canal do Boi. E pelo Agrocanal às 14 horas tem o leilão virtual Fazenda São Sebastião. Na oferta serão 2 mil animais de cortes e mulas de patrão. A realização é da Ricardo Nicolau Leilões. E esses foram os destaques da Agenda de Leilões deste domingo. Bons negócios pra você!